O decreto anunciado pelo governador Ronaldo Caiado e pela secretária de meio ambiente impõe medidas para evitar a falta de água durante os cinco meses de estiagem. 2021 vem seguindo os mesmos passos de 2019 em relação à chuva. Foi pouca e concentrada, diferente do ano passado, quando o volume de água foi favorável e quase não houve desabastecimento. Nós estamos combatendo duramente, a equipe da Saniaga trabalhando aí dia e noite, mesmo com a pandemia, mesmo na pandemia, para poder não dar margem a essa perda da água tratada. Nossos rios sendo cuidados corretamente para que cada vez mais ele possa respirar. Desde 2019, a interligação dos sistemas de captação de água dos rios Meia Ponte e João Leite trouxe uma maior segurança hídrica para a Goiânia e região metropolitana. Mas o risco de faltar água ainda existe. Hoje, estamos em situação de atenção, com a vazão da água em 9.500 litros por segundo. Se baixar para 9.000, avançamos para a situação de alerta. A secretária de Estado de Meio Ambiente explica que o risco de racionamento para a população em geral este ano é mínimo, mas que se a vazão da água diminuir de forma considerável, haverá restrições. Quando chegar no nível de alerta 3, há uma redução das rotógrafas concedidas na vacina em 25%. Então, os produtores que fazem o consumo de água na vacina do Alto Meia Ponte poderão ter a quantidade de águas do nível de uso reduzida em 25%. No próximo nível, que é o nível 3, aí se chegar até 75%. E assim, sucessivamente, com a redução, inclusive com a redução da água na Saneago. Segundo o presidente da Saneago, várias medidas foram adotadas para melhorar o abastecimento de água no Estado. Desde a revitalização das nascentes e rios, monitoramento em tempo real do consumo, principalmente de grandes consumidores, como produtores rurais e indústrias, e o investimento em obras. É um trabalho em conjunto com as secretarias. Então, a Saneago tem projetos nos novos municípios da Bacia, contratados, e além disso, ainda está fazendo aquisições, já fez de cercamento e de mudas para contribuir com as prefeituras e outros, em trabalhos próprios nossos também de recuperação. Em Goiânia, quem for pego usando água da rede de abastecimento, O abastecimento, popularmente conhecida como água da rua, para lavar calçadas ou carro, pode ser mutado em mil reais. O alerta é para que toda a população colabore, já que a chuva não deve chegar tão cedo. Consciência na utilização da água. Esse é o ponto principal de tudo isso que está ocorrendo aqui hoje. Porque realmente corta no coração quando você vê, passando ali num local, a pessoa com aquela mangueira aberta, ali jogando água na calçada, ali tal, conversando, depois lavando um carro com a torneira aberta, mas é uma coisa você pegar um balde d'água e tal, lavar, varrer, depois não querer tirar toda aquela terra com a água. Então são esses cuidados que nós pedimos, neste momento, a participação da população.